Em mais um episódio com uma pegada de Star Wars Rebels, os malfeitos chegam para resgatar Shamsin Dula e Hera demonstra que tem um futuro brilhante como piloto. Vamos agora comentar o novo episódio de The Bad Batch aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e estamos aqui construindo o novo cenário do Diário Rebelde e você pode ajudar ele a ficar pronto. Eu estou fazendo uma rifa de casa nova que vai dar prêmios super legais, um óculos da Chili Beans, vamos dar também camiseta da Art Venturi, This Is The Way, também vamos dar livro Perseguição ao Jedi e um DVD dos últimos Jedi. E olha só, atingindo 200 cupons, eu vou adicionar um prêmio novo, um Pop Funko do Paul Dameron doado gentilmente pela Toys for Fun, que agora são parceiros do Diário Rebelde. Obrigado, Toys for Fun. Pois é, é só comprar a minha rifa, só R$10 cada número, o link está aqui embaixo na descrição, aceita boleto, aceita pix, aceita cartão e você vai ajudar o Diário Rebelde a construir um novo cenário para o canal. Agora vamos comentar o 12º episódio, faltam apenas 4 episódios para terminar The Bad Batch, que vai terminar no episódio 16. Estamos agora no episódio 12, Rescue on Ryloth, né? Resgate em Ryloth. E finalmente temos o Bad Batch fazendo alguma coisa, já que ele ficou apagadinho no último episódio passado, né? Todo inteiro ali, centrado na Hera Sindula e no seu pai, Sham Sindula. Foi muito bacana vê-los juntos numa relação muito melhor que em Star Wars Rebels. E agora a gente tem mais uma sequência aí, né? Fechando esse arco ou não, não sabemos se eles vão continuar no próximo episódio. Eu acho que sim. Mas aí a gente fecha pelo menos a participação de Hera numa pegada muito Star Wars Rebels, com direito a Chopper, com direito a Bad Batch, quebrando tudo na cidade de Ryloth, na capital de Ryloth, para resgatar Sham Sindula. Nesse episódio também temos o Hauser, ele está demonstrando que ele realmente questiona ordens. E eu acho que isso é muito interessante para a gente ver, talvez um dos pontos mais interessantes do episódio. Esse Clone Trooper, esse comandante, esse capitão, ele era parceiro do nosso amigo Sindula, Sham Sindula, durante a liberação de Ryloth nas Guerras Clônicas. E aí ele precisa servir ao Império, apesar do Império ter determinado a prisão do seu companheiro, do seu parceiro, da família de seu parceiro, da captura também da filha do seu parceiro, e também de cidadãos inocentes que pudessem entregar o paradeiro dos aliados de Sham Sindula. O que demonstra que o Império não mede esforços para poder atingir seus objetivos, ferindo até mesmo cidadãos comuns da galáxia. O que incomoda o nosso querido Capitão Hauser. E eu acho muito interessante como ele segue autônomo. Foi uma coisa que eu falei no último review de episódio, que eu deixo aqui em cima no card. E ele continua pensando por si próprio, com sua armadura colorida, questionando ordens. E eu não sei como o Rampart não fica cabreiro com isso. Não se demonstrou diretamente incomodado, né? Parecia que era algo normal. Mas pode ser que o efeito do chip inibidor acabe diminuindo com o tempo. A Ordem 66 potencializa a obediência completa. Depois, isso vai se esvaindo no sistema dos clones. É um chute aqui, uma suposição minha que eu tô fazendo. Ou pode ser que nem todo clone trooper tenha sido afetado, como foi o caso do Bad Batch. Mas eu acho que eles são clone troopers um pouco mais diferenciados. No caso do Bad Batch, né? Eu acho não. Isso é confirmado. E no caso do Hauser e dos outros clone troopers, que por sinal abandonam suas armas, quando o Hauser pede, né? Fala que o império tá ferindo cidadãos inocentes. Eles talvez tenham o seu efeito do chip passado. Talvez passou um pouco da validade. E aí a gente deve entender um pouco sobre como os clone troopers novamente vão ser abandonados pelo império e dado lugar aos stormtroopers. Eu adoro esse vídeo. Eu sempre falo dele, dos clone troopers versus stormtroopers. Que eu fiz aqui no canal. E eu deixo aqui em cima no card também pra vocês assistirem. Um ponto que pegou muita gente no episódio passado foi que Orn Frittah, o senador de Ryloth corrupto e que odeia Shamsindula, foi morto pelo Crosshair pra servir de pretexto pra prisão do Libertário. O que é, por si só, um retcon. Eu não falei disso no último episódio, mas tô falando aqui agora. Isso seria um retcon do livro Lordes dos Sith. O livro em que Darth Vader e Darth Sidious ficam presos em Ryloth em meio a uma revolução com um grande suporte do Shamsindula lá em Ryloth. Se passa, se não me engano, 5 ou 10 anos após os eventos de episódio 3, A Vingança do Sith. Isso tem na cronologia que eu fiz aqui no canal. O link também tá aqui em cima no card pra você assistir. Então, o Orn Frittah tá vivo no período do livro. Que é um período depois de Bad Batch. Em Bad Batch, ele teoricamente é morto. Mas nesse episódio a gente vê que ele pode não ter sido morto. O Rampart pode tá mentindo, claro. Mas ele fica falando o tempo todo na tentativa de assassinato. Que o Orn Frittah tá hospitalizado, tá se recuperando. E a gente não sabe ao certo. Se não tem corpo, não morreu. Essa é a lei máxima de Star Wars. A gente pode dizer isso por inúmeros personagens aí. Pode ser uma mentira do Rampart pra poder dar um zig na população. Mas também pode ser verdade. O Orn Frittah pode estar, de fato, hospitalizado após o ataque do Crosshair. E a gente vai vê-lo de novo no livro, né? No Lorde dos Sith. Então, talvez eles tenham recuperado esse retcon aí no episódio seguinte. Gente, retcon vai acontecer. Vão acabar sobrepondo, infelizmente. A gente tá vendo que isso vai ser uma prática comum de Star Wars entre mídias agora. Eu acho que a gente pode exercitar a nossa descrença nisso. O nosso desapego. E poder acostumar com isso, tá? Não é algo que eu goste. Não é algo que eu acho adequado pra uma mídia que se propunha a ser totalmente coesa. Mas eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração e acabar escolhendo, selecionando o desfecho da história que a gente mais gosta. Voltando ao Rampart. A gente pode ter aí um argumento pra ele utilizar pro Império para a total desativação dos clones. Como eu falei anteriormente. Um dos episódios que tá previsto para The Bad Batch se chama War Mantle. Manto de Guerra. Que, pelo que sabemos até o momento, é o projeto imperial de desativação dos clones. E recrutamento de cidadãos galácticos para os Stormtroopers. No momento, é o que sabemos sobre esse projeto. É o que a gente tem de insumo aí pra discutir. Só que, pelo visto, vai haver um episódio inteiro sobre ele. Então, é provável que a gente veja o Rampart usando essa revolução aí dos clones troopers que abandonaram suas armas em Ryloth. Como argumento para ativar completamente o projeto Manto de Guerra. E o que falar de Hera Syndulla? Hera Syndulla sendo aí uma personagem fenomenal, como ela sempre é. Uma grande pilota em Star Wars Rebels. Demonstrando as suas habilidades começando, né? Ela tem aí grande apoio de Omega pra poder pilotar aquela nave, aquela shuttle. E distrair os clone troopers e o império na refinaria. E a gente vê aí o início das suas aventuras como pilota rebelde. Eu acho muito interessante que a gente tá vendo a construção de Hera novamente, como personagem. Como uma grande líder, né? Ela tomando aí à frente a iniciativa pra poder resgatar seu pai, sua mãe, sua família. E outro ponto importante desse episódio é que a mãe de Hera, Helene Syndulla, não morreu. Ela não foi morta. Todo mundo achando que ela poderia morrer nesse episódio. Que poderia ter um desfecho triste. Porque a morte da mãe da Hera é abordada em Star Wars Rebels. Mas parece que não foi aí, hein? Parece que vai haver mais coisa. Não precisa ser necessariamente em Bad Batch. Mas não foi nesse momento que Hera precisou se despedir da mãe. Então a gente vai ter Shamsindulla e Helene escapando junto com Hera para lutar mais um dia por Ryloth. E é muito interessante eles falando que está havendo ocupação imperial, né? O Tec até fala isso. Olha só, temos uma ocupação imperial militar em Ryloth. Sendo que Ryloth não fazia parte dos separatistas. E eles estão agora entendendo que o império, por mais que não seja a flor que se cheire, é pior ainda. Porque está querendo dominar militarmente, mesmo os mundos que eram parceiros da república. Mesmo os mundos que estavam, digamos, sob controle, né? Alinhados politicamente. E para o império isso não faz diferença nenhuma. Eles só querem sufocar possíveis revoluções, possíveis contatinhos adversos, como o nosso querido Shamsindulla. E também eles pretendem apagar todos esses bolsões de revoltas, né? Em qualquer que seja o planeta, para que o império governe com mão de ferro na galáxia. O imperador Papatini seja supremo. The Bad Batch está querendo estabelecer isso. Eu sinto que eles estão querendo estabelecer um terreno para Star Wars Rebels também. A própria presença da Hera Syndulla nesse episódio demonstra um pouco disso. E a gente está vendo que eles estão estabelecendo mesmo o pé no império. Se vai haver segunda temporada para continuar explicando isso, a gente não sabe. O que eu acho é o seguinte. A gente falta apenas três ou quatro episódios para finalizar essa temporada. Eu acho que a história deu uma caminhada legal. Foi um episódio muito bacana. Assim como todos os outros. Eu tenho gostado dos episódios de The Bad Batch. Mas eu sinto que às vezes falta acelerar um pouquinho. Eu acho que tem ainda muita coisa para falar de Ômega. Tem ainda muita coisa para explicar dos Chips e da relação dos Clone Troopers com o Império. Como isso vai vir dos Tom Troopers. E isso deve vir também nos próximos episódios. Mas ao mesmo tempo de Ômega e toda essa construção do complô caminho no ano. De querer fazer o Clone Trooper perfeito. Para poder entregar o Império e não perderem a concessão. A mamata, digamos assim. Então assim, eu sinto que Bad Batch precisa pegar mais o ritmo. Mas eu estou otimista. E você? Eu quero saber o que você achou desse episódio. Faltou alguma coisa muito importante aqui nessa análise? Claro. Ah, inclusive o Chopper. Um espetáculo à parte. Um dos melhores droids. Eu acho até que eu vou tatuar o Chopper. Já tenho tatuado o R2. Vou tatuar o Chopper também. Mas ele mereceu aí um destaque nesse episódio. Fantástico como sempre. Chopper que é dublado pelo David Filoni. Fica a dica aí para vocês. Então, se vocês gostaram do episódio, se não gostaram, se vocês têm alguma coisa para comentar, se acha que faltou alguma coisa nessa análise, comenta aqui embaixo. Fala comigo, vamos conversar. Não se esqueça também de curtir o vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com a galera. Inscreva-se no canal, porque é isso que vai ajudar o Diário Rebelde a continuar o trabalho. Estamos voltando ao ritmo do canal. Vamos vir com muito mais vídeos aí de curiosidades, conteúdo. E eu confio em você para curtir o meu conteúdo e viajar comigo pela galáxia muito, muito distante. Até a próxima e que a força esteja sempre com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho